Aqui é a direita Vamos esperar o pessoal Vamos lá Vamos lá Ok Vamos lá Fica longe para essas pedras não voarem em mim Vamos lá Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esse anda Pézinho para fora e tudo E aí 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 Deve estar pouco gelada nesta hora Então não tem ninguém Ah, tem sim, tem alguns carros aqui Fazendo churrasquinho e o caramba Umas valinhas boas aqui viu Uma laminha, mas está tranquilo Eita... Que estradinha gostosa viu Muito boa esta estrada meu E hoje ela está perfeita, sei que eu já falei isso Mas hoje ela está perfeita Tiger 800 como sempre Fazendo tudo perfeito Essa moto é impressionante Ela faz tudo perfeito Vamos parar aqui Jair A CIDADE NO BRASIL